Tu vai ter que aturar Gerapipi Sabe quem é? Manda chamar Todo mundo tá ligado MC Rezinha a voz Vai Sento gostoso e taxonada na chibata do ladrão Quer sentar mais uma vez e fez até declaração Malvadona perversa Que senta sorrindo Eu tô lá me olhando Se essa pica, se essa pica fosse minha Eu sentava, eu sentava sem parar De quatro, eu volando e te olhando Só pro teu, só pro teu leitinho de honrar Se essa pica, se essa pica fosse minha Eu sentava, eu sentava sem parar De quatro, de quatro, te olhando Só pro teu, só pro teu, só pro teu leitinho de honrar Teu leitinho de honrar Teu leitinho de honrar Teu leitinho de honrar BNB num beat Máquina de fazer hit DJ Willian DJ Willian Bebona, meu DJ Sentou gostoso e taxonada na chibata do ladrão Quer sentar mais uma vez e fez até declaração Malvadona perversa Que senta sorrindo É boa me olhando Se essa pica, se essa pica fosse minha Eu sentava, eu sentava sem parar De quatro, eu volando e te olhando Só pro teu, só pro teu leitinho de honrar Se essa pica, se essa pica fosse minha Eu sentava, eu sentava sem parar De quatro, de quatro, te olhando Só pro teu, só pro teu, só pro teu leitinho de honrar BNB num beat Máquina de fazer hit Mais uma da RM Studio Aê, tá pesado, né? Esse é o DJ Willian, a mídia do momento